Aí no Mocianense, me chamo Caio Freitas, pra quem não me conhece, né? Mas pra cá não é José, eu tô com a hora de encornar, né? E eu vim falar aqui um pouco pra vocês, rapidinho, né? Que o pessoal fala assim, não, o namoro de antigamente era diferente dos namoros atuais, mas é verdade. Depois dessa nova era digital agora, depois que inventaram Tinder, Badu, Alguém sabe de outro? Gralha Namoro do Facebook, não, isso é Raimão Rantiga, né? O Facebook é Raimão Rantiga, né? Quem liga daquele namorozinho do interior da praça, pra todo mundo ver, né? Era bom, né? Era maravilhoso. Eu comecei assim, namorando na praça, pro pessoal ver. Sete horas da noite era a hora do encontro. Só que eu era, o que eu vou dizer? Eu nunca tinha feito babá, né? Aí eu peguei e marquei um ponto com a gatinha, cheguei lá na praça do interior, todo mundo olhando, pensando, ô, meu filho da mina ali, namorando, ó. E ela aqui do meu lado, e as horas passando, teve um momento que ela não aguentou e perguntou pra mim, e disse assim, e aí, eu olhei pra ela e disse, e aí? Ela disse, e aí, e aí? Eu disse, e aí, e aí, minha filha? Eu não tava entendendo o linguajar do que ela quer. Ela pegou e deu um piscão assim, ó. E aí, porra, até viado, é? Aí eu, minha filha não tem de sol, não. Agora eu entendi o recado. Na mesma hora, eu vi o marmita. O galo pega a galinha na nossa frente, o galo subiu em cima da galinha e fez aquela putalinha. Aí eu, você tá vendo aquilo ali, meu aluno? Ela disse, tô, disse, vamos fazer a mesma, vou correr lá em casa. Minha, essa menina, lá pra casa, deixei o bichinho no sofá. Fui só no banheiro, pra poder, lá nas partes. Quando eu voltei, nunca pensei que eu tinha visto o negócio que tá caindo na minha frente, viu, Magoas? Quando eu cheguei na sala, que eu vi a menina nua, nessa posição, com a cabeça coberta, ó. Já no ponto. Mas eu me culpei com o negócio da cabeça coberta. Eu pensava que era um desfaço, um negócio, as coisas, né? Cheguei bem devagarzinho por debaixo dela e disse, o que é isso, minha filha, pelo amor de Deus? Ela por debaixo do pano e disse, faça tudo comigo, menos pela escada da minha cabeça. Eu disse, nada.